Presidente Monson, obrigado. Nós o amamos. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me muito grato pela primeira presidência ter me convidado a compartilhar meu humilde testemunho neste domingo. As palavras de um dos hinos favoritos da Igreja descrevem o que sinto agora. Assombro-me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse meu mestre perdão a tal pecador, para justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é! Assombroso, sim! Há alguns dias, tive o privilégio de reunir-me com a primeira presidência e receber esse chamado de nosso querido profeta, o Presidente Thomas S. Monson. Quero testificar a todos vocês da força e do amor do Presidente Monson ao dizer-me que esse chamado vem do Senhor Jesus Cristo. Sinto-me emocionado e profundamente tocado ao refletir sobre a importância e o significado dessas palavras, ditas com tanta ternura por nosso amado profeta. Presidente Monson, Presidente Eyring, Presidente Uckdorf, eu os amo. Servirei ao Senhor de todo o meu coração, poder, mente e força. Ah, como amo o Presidente Boyd K. Packer e os Elders Elton Perry e Richard J. Scott. Sinto profunda saudade deles. Sou abençoado por ter sido treinado e ensinado pessoalmente por esses queridos irmãos. De modo algum, sou capaz de substituí-los. Porém, sinto-me honrado por servir no mesmo quórum em que eles serviram e por continuar o ministério do Senhor. Quando reflito sobre as pessoas que ajudaram-me a ser o que sou, penso primeiramente em minha doce e abnegada companheira eterna, Melanie. Ao longo dos anos, ela ajudou-me a moldar-me como a argila do oleiro em um melhor discípulo de Cristo. Seu amor e apoio e o dos nossos cinco filhos, noras, genros e 24 netos, dão-me alento. Minha querida família, amo vocês. Como Néfi de outrora, nasci de bons pais no Evangelho. E eles, por sua vez, nasceram de bons pais. Isso ocorre há seis gerações. Meus primeiros ancestrais que filiaram-se à igreja eram da Inglaterra e da Dinamarca. Esses antigos pioneiros deram tudo a fim de viver o Evangelho de Jesus Cristo e deixaram um legado para a sua posteridade. Sou muito grato por uma família de múltiplas gerações na igreja. Sei que ter uma família assim é uma meta da qual vale a pena esforçar-nos. Muitas outras pessoas contribuíram na preparação de minha vida para esse novo chamado. Dentre eles, meus amigos de infância, meus familiares, antigos líderes, professores e mentores de toda uma vida. Devo citar as pessoas de minha primeira missão nos Estados do Leste e nossos amados missionários da Missão Nova York e Nova York Norte. Há várias pessoas que têm influenciado e moldado minha vida. Muito obrigado. Gostei muito de servir com meus irmãos dos setenta. Por quinze anos, pertenci a um dos quóruns mais maravilhosos e uma das irmandades mais amorosas da igreja. Obrigado, meus queridos amigos que serviram comigo. Agora estou ansioso para pertencer a um novo quórum. Presidente Russell L. Nelson, tenho profundo amor pelo Senhor e por todos os membros do Quórum dos Doze Apóstolos. A irmã Rasband e eu fomos abençoados ao visitar membros durante várias designações e congregações e missões no mundo todo. Nós amamos os membros da igreja onde quer que estejam. Sua fé aumentou nossa fé. Seu testemunho fez nosso testemunho crescer e se fortalecer. Se pudesse deixar-lhes uma pequena mensagem hoje seria esta. O Senhor disse Estou certo de que não há escolha, erro ou pecado que você ou qualquer outra pessoa possam ter cometido que alterem o amor dele por você ou pelos outros. Isso não significa que ele justifica ou aceita o comportamento pecaminoso, tenho certeza de que não o faz, mas significa que devemos estender a mão ao próximo, em amor, convidando, persuadindo, servindo e resgatando. Jesus Cristo enxergava além da etnia das pessoas, de seu status social ou de suas circunstâncias a fim de ensinar-lhes essa profunda verdade. Perguntaram-me muitas vezes quando foi que obtive meu testemunho. Não consigo lembrar-me de não ter acreditado no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Eu os amo desde que aprendi sobre eles ao ler as escrituras e histórias do Evangelho ajoelhado ao lado de minha mãe angelical. Essa crença inicial agora tornou-se um conhecimento e um testemunho sobre um amoroso Pai Celestial que ouve nossas orações e as responde. Meu testemunho de Jesus Cristo é formado por muitas experiências especiais, por meio das quais passei a conhecer seu grande amor por todos nós. Sou grato pela expiação de nosso Salvador e, assim como alma, desejo proclamá-la com a trombeta de um anjo. Sei que Joseph Smith é o profeta de Deus da restauração e que o Livro de Mormon é a palavra de Deus. Sei que o presidente Thomas S. Monson é o verdadeiro servo e profeta de Deus na Terra hoje. Ao seguirmos nosso profeta, oro para que tenhamos caridade em nosso coração pelas outras pessoas, que tornemos-nos uma testemunha viva e que, de fato, assombremos-nos com o amor que nos dá Jesus. Oh, que seja assombroso! Assombroso, sim, para mim e para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.